Olá pessoal, hoje tem um vídeo bem diferente aqui no canal, afinal eu recebi um desafio, montar um vaso para colocar dentro de casa com R$ 100,00. E aí, será o que eu vou conseguir montar? Quer descobrir? Quer passear comigo aqui pelo Garden? Então vem comigo! E aí pessoal, que desafio legal, né? É um desafio literalmente, montar um vaso para colocar dentro de casa ou dentro do apartamento. Eu moro em apartamento, em Campinas, e eu quero montar um vaso para minha casa. E agora vou lá, vou passear com vocês pelo Garden e montar esse vaso. Só que aqui, ó, conforme vocês estão vendo, nós estamos na área de plantas para sol. Então como são folhagens ou plantas para cultivar dentro de casa, aqui não é o setor não. Vamos lá na área de folhagens em plantas para interior. Vem comigo! Estamos passeando aqui na área, ó, tem antúrios, né? Eu tenho R$ 100,00 para gastar. Quanto está as mudas dos antúrios? Ó, o antúrio R$ 30,56, ó. O antúrio daria para plantar. Tem diversas variedades de antúrio, mas eu não quero antúrio não, eu quero uma folhagem. Tem as calatéias e marantas, ó. Olha só que lindo, hein? Uau! Quanto? A calatéia macoyana? R$ 32,00. Vamos ver. Tem calatéias, marantas, alocásias, ficus, né? Tem um monte aqui de plantas, ó. Tem os filodendros, ó. O filodendro Little Phil. Nossa, eu gosto muito do filodendro Little Phil. É uma folhagem muito bonita. Esse filodendro é um filodendro compacto. É um filodendro, olha só, muito bonito e muito resistente para vasos, né? Tem a... Tem a outras espécies de marantas, calatéias. Olha aqui, ó, tá? Tem begônias. Begônias até são... Tem um custo bem acessível, né? Gente, olha só o escândalo de beleza que tá essa begônia. R$ 9,37, ó. Então, são begônias que se encaixam no meu orçamento. Lembram? Eu tenho só R$ 100,00 para montar um vaso completo. Um vaso com vaso, com substrato, com drenagem, com acabamento. Mas não sei se eu quero begônia. Tem begônia, zamiocuca. Zamiocuca eu já tenho já no meu apartamento. Vamos ver aqui, ó. Tem as zamiocuccas. Mini zamiocuca. Quanto tá mini zamiocuca? Mini tá R$ 27,00, ó. Mini zamiocuca, zamiocuca black, zamiocuca tradicional. É, meu Deus. Hum... Não, ó, é o pior que essas eu já tenho. Não, não quero. Lírio da Paz, um também não quero. Quanto tá o Lírio da Paz? Ó, Lírio da Paz, R$ 18,40, ó. Mudas bem bonitas, gente, ó. Por R$ 18,00. Tá acessível, né? Então, mas eu não quero o Lírio da Paz também, não? Não sei. Agora, por isso que era legal fazer esse vídeo ao vivo com vocês, porque vocês ajudavam... Dava pra vocês ajudar, né? Na escolha da planta. E eu tô indeciso. Agora, o que que eu vou levar com o meu orçamento de R$ 100,00? Ah, olha essas avencas. Eu adoro avenca, hein? Será que eu levo uma avenca? Tá quanto avenca? Ó, avenca tá R$ 11,31, ó. Tem as avencas, né? Avenca eu gosto. Eu acho muito bonito, ó. Avenca, tá? Nossa, as avencas aqui. Nossa, eu acho muito bonito a avenca. Nossa, tem essa aqui da folha bem miudinha, ó. Olha aqui, ó. Olha que linda a delicadeza das avencas. Tá quanto avenca? R$ 11,00, é. Ó, a avenca seria uma opção. Avenca. Hum, ó, avenca. Poxa, gente, olha essa variedade aqui da avenca, ó. Vocês estão vendo? Ó, os foliulos são maiores, ó. Tem essa miudinha, tem essa aqui do foliulo maior, da folhinha maior, e tem a avenca tradicional, ó. Essa aqui é a tradicional, a avenca comum. Estão vendo? Comum, a mini, ó, a micro, e tem essa aqui, ó, com foliulo maior, ó. Tem, olha aqui, ó. Ó, olha só. Além dessas, tem mais avenca aqui também, ó. Tem esse avencão, ó. Tem essa avenca da folha grandona. Essa muda tá feia até, aliás, essa aqui. Nossa, essa aqui tá muito bonita, essa, ó. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou... Eu não tenho avenca lá no meu apartamento. Eu queria uma muda de avenca. Ó, tem as avencas, né, a princípio. Ó. Olha que bonitas. Ó, mas são variedades diferentes, e pior que a avenca não... Eu queria duas... Já que tá barato, 11 reais, eu queria levar duas mudas, né, Pro vaso ficar bem cheio, ó. Ah, vamos ver. A princípio, talvez eu leve a avenca. Vamos ver outras plantas. Vamos lá. Vamos ver. Outras opções. Vamos lá no outro lado, ver as folhagens. E vocês passeando comigo, tá? Ó, tem mais folhagens aqui, ó. Vamos dar uma observada aqui, ó. Tem, por exemplo, ó, a samambaia folha de coração, ó. A samambaia folha de coração é uma planta nova agora no mercado. Olha aqui que bonita. Quanto tá o vaso? Tá? 21 reais. 21 reais, ó, esse vaso. Ó, uma samambaia rara. Ó, e uma observação importante. Esses preços, eles podem ter alteração. Afinal, eles dependem do valor praticado no leilão das plantas. No veiling, em Olambra, por exemplo, tá? Então, não... É uma média. É uma média de valores, tá? Samambaia folha de coração, 20 reais. 20 reais, né? Ó, o antúrion cristalino. Esses aqui já são mais caros, ó. Antúrion cristalino. Esse aqui tá quanto, o vaso? Esse 120. Ah, esse já estourou o meu orçamento, ó. Hum, é 100 reais. Então, esse aqui, ó. Infelizmente, vou ser bem sincero... Bem sincero com vocês. Eu queria esse aqui. Mas não dá pra levar. O meu orçamento não permite esse valor, né? Tem, vamos ver, ó. Olha essas begônias aqui, hein? Meu Deus do céu. Olha que begônias bonitas, né? Tá quanto? 19 reais e 90 centavos, ó. Essas begônias, né? Tem essas aqui, verde claro. Meu Deus, quase que eu derrubo o vaso. Ó, muito bonita também, por 12 reais, né? Tem várias outras folhagens. Tem a samambaia japonesa, ó. Também, muito bonita. Tá quanto? 19 reais. Samambaia japonesa, né? Ah, eu acho que eu vou de avenca. Sabe por quê? É uma planta que eu queria muito ter na minha casa. Eu não tenho nenhuma avenca. Eu acho tão bonita, né? A princípio eu vou de avenca. Ah, o Lumina também, ó. O Lumina é interessante, ó. É uma folhagem muito bonita, o Lumina. Por 22 reais e 67 centavos, ó. Ele tem esse alaranjado das folhas, muito bonito, né? E tá aqui uma espécie também que dá pra... Dá pra cultivar em ambiente interno, né? Então eu vou colocar ele como opção também, tá bom? Então vamos lá. Escolhi, a princípio, duas espécies que se encaixam no meu orçamento e agora nós vamos escolher o vaso. Vamos lá. Ó, agora nós estamos olhando aqui a área dos vasos. Esses aqui eu já nem paro pra ver, porque são vasos que não vão se encaixar no meu orçamento. Um vaso como esse aqui, por exemplo, 200 e poucos reais, tá? Esse aqui não dá pra comprar. É 100 reais, total. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver o preço desse. Ó, o vaso Concept. Esse aqui já dá pra usar, ó. Ó, o vaso Concept. O vaso Concept é um vaso muito interessante da Japi. Eu, particularmente, eu gosto muito, porque ele é um vaso versátil. Ele serve como cachepô, tá? Você pode usar ele como cachepô normalmente. Aliás, a borda desse vaso, ela se destaca. Olha aqui, ó. Ela se destaca, facilitando a limpeza. Não fica aquela água parada na borda quando você vai limpar ele como cachepô. E esse destacamento da borda, ele facilita também o replantio da planta. E essa bordinha aqui no vaso Concept, ó, ela traz resistência para o vaso, ó. O vaso fica muito mais firme com essa borda encaixada. E esse vaso aqui, ele tá no valor de 41 reais e 82 centavos, ó. Ele, na cor café, tá? Tem esse na cor café. Tem nessa cor aqui, marmorizado, ó, tá? Que cor que é essa? Mármore Carrara? Parece, ó. É um marmorizado. E tem essa cor terracota também, ó. Tá? Ó. E aí, qual vocês escolheriam? O terracota ou o café? Ah, esse marmorizado não vai combinar lá no meu apartamento. Mas esses aqui combinam. Qual vocês escolheriam? Café ou o terracota? Ai, e aí, a dúvida? Ó, vou dar um tempinho aí, ó. Comentário no YouTube pipocando. Qual vocês escolheriam? Terracota ou café? Eu vou no café. Eu achei, eu acho muito bonita essa cor aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vou levar o café. E agora, nós vamos pegar a terra, a argila expandida e a manta de drenagem para plantar a nossa folhagem. Vamos lá? Nossa. Ih, R$178,00 esse cróton aqui, ó. Hum, não tenho verba. Isto não te pertence, Murilo. Vamos? E agora, para o plantio, vou pegar a terra vegetal, manta de drenagem e a argila expandida para fazer a drenagem e o acabamento do vaso. Vamos lá, ó. Terra vegetal, essa aqui é da boa, gente. Isso aqui é maravilhoso, vocês vão ver. É da Espanhol Plantas, produzida por eles aqui. Aqui temos a manta de drenagem. Ó, a manta. Tudo que sobrar eu vou levar para casa, né? Porque daí para plantir os futuros. E aqui, a argila expandida, pacotinho. Ó, pronto. Peguei todo o material e agora vamos colocar a mão na terra? Vamos plantar. Gente, eu acabei falando vamos plantar, só que eu me esqueci de um detalhe. Antes de plantar, nós temos que pagar esse material aqui. Então vamos lá para o caixa pagar e depois nós já aproveitamos a estrutura do garden e o pessoal aqui da Espanhol, eles plantam as plantas para o cliente, se ele quer levar já plantada. Mas no caso aqui é o próprio Murilo que vai plantar. Vamos lá para o caixa. Chegou a hora de comprovar se realmente eu gastei R$100 para compor, montar o meu vaso. Ó, vamos lá. A terra vegetal. Ó, vamos passar a terra. Vamos passar a argila expandida. A argila expandida. A manta de drenagem. Olha o meu carrinho. Ai meu Deus do céu. O carrinho estava descendo. Olha que... Pera aí. A manta de drenagem. O vaso. E a minha planta. Eu vou levar o Lumina. Essa aqui eu vou devolver. Essa aqui eu vou devolver. Essa aqui eu não vou levar. Não tenho grana para isso. E agora a pergunta que não quer calar. Quanto deu? R$90,99. R$90,99. Por pouco não dá para levar um vasinho de avenca junto, né? Mas não vou conseguir. Então, ó. Aqui R$100. Deu menos de R$100. Consegui aqui montar o nosso vasinho aqui para colocar dentro de casa. Ó. O troco. Opa. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O cupom fiscal, ó. Olha aqui o valor. E agora nós vamos montar o nosso vaso. A terra vegetal. A argila expandida. Manta de drenagem. O nosso vaso. Concept. Café. E a nossa muda de Lumina. Ah, vem que eu acabei desistindo. Deixando eu escolhi melhor o Lumina. Então, vamos lá. Primeiro passo. O vaso, esse vaso Concept, ele vem sem furo, né? Então, você tem que furar. Geralmente, toda a rede de Garden Centers do Espanhol, eles têm furadeiras. Se você não tem furadeira em casa, você pode furar no Garden. Mas você também pode fazer aquela técnica de esquentar uma chave de fenda, né? Um prego. Ou o ferrinho de solda, que é o que eu mais gosto de usar, para furar o vaso. No caso aqui, eu vou usar a própria furadeira, ó. Ó, fiz vários furos. Ó, vaso furado, né? Deixa eu tirar só as etiquetas aqui de dentro. E agora eu vou pegar, vou abrir a nossa argila expandida. Argila expandida, o legal é que é um material versátil. Você pode usar ela tanto para criar a camada de drenagem, como também como acabamento. Ó, coloco uma camada de argila expandida. Tá vendo aqui, ó? Coloquei a argila. Por cima, eu vou colocar a minha manta de drenagem. A manta, ela é vendida por metro quadrado. Então, o que sobrar, eu vou levar para casa, né? Para usar em outros vasos. Cortei um pedacinho de manta de drenagem. Ó, coloquei por cima do dreno. Vocês sabem que a manta ajuda a evitar que os furos de drenagem fechem com o passar do tempo. Que a terra vegetal, o substrato, as próprias raízes da planta, né? Podem fechar os furos. Então, a manta consegue fazer um isolamento, mantendo a permeabilidade de todo o sistema de drenagem. Agora, eu venho aqui com o meu pacotinho de terra vegetal. Essa terra vegetal da Espanhol, ela é maravilhosa porque, ó, ela tem uma granulometria grande, ó. Ela é formada, ó, por partículas maiores, favorecendo a aeração, a descompactação e a drenagem, ó. É um material maravilhoso. E, aliás, essa terra vegetal tem na loja virtual. Eles mandam para todo o Brasil esse pacotinho. Vale a pena testar. O problema é você acostumar com ela e depois você não vai querer ficar sem. Ela é versátil, ela serve para todas as plantas. Árvores, arbustos, trepadeiras, forrações, cactos, suculenta, bromélia. Só orquídea aqui não, né? Ó, orquídea terrestre sim, mas as orquídeas tradicionais, as epífitas, não. Ixi, eu coloquei muito aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu saco, porque tem o torrão da planta ainda, né, gente? Ó, agora eu venho com a minha muda do Lumina. O Lumina é uma folhagem muito bonita, muito resistente e vai muito bem em ambientes internos, ó. Agora eu venho aqui com ela, dou aquela famosa, ó, os tapinhas aqui no vaso, para descolar, soltar o torrão da planta. E olha só que bem enraizada que pega, ó. Olha só que legal. E essas mudinhas que estão surgindo aqui na superfície, ó, são tudo sementes do Lumina. Ele germina, gente. Isso aqui vocês não joguem fora. Isso aqui é tudo mudinha do Lumina, tá? Tudo mudinha dele, ó. Então agora eu venho aqui com o meu Lumina. Encaixo ele aqui. Coloco mais substrato. Lógico que eu estou fazendo aqui o vídeo com pressa, né, para ganhar tempo. Gente, eu acabei tampando aqui as mudinhas, mas isso aqui, nossa, isso aqui brota tanto, mas brota tanto. Meu Deus, ele dá bastante mudinha, tá, gente? Bastante, bastante mudinha. Todas as sementes dele germinam. É uma folhagem maravilhosa e vale a pena cultivar aí na casa de vocês. Ó, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Olha os meus dedos aqui, ó. Pronto. Plantei a minha muda. Deixa eu só... A famosa apertadinha. Maior carinho que vocês podem fazer para a planta de vocês. E agora eu vou colocar uma camadinha de argila expandida como acabamento. E pronto, o meu Lumina já está plantado. Não vou molhar ele agora, porque como eu vou transportar ele, eu vou levar ele para casa e o vaso ele está com furo de drenagem, né? Então eu não vou molhar ele. Murilo, dá para plantar sem furar o vaso? Até dá. Dá para fazer isso, tá? Você faz uma camada farta de dreno, a manta, tudo normal. Só que na hora de molhar, você tem que ficar muito esperto em relação à quantidade de água que você coloca. Porque se ficar água parada muito, em grande quantidade no fundo do vaso, vai apodrecer a sua planta. Então tem que molhar aos poucos e com um palitinho, você vai controlando a quantidade de água. Agora não é um meio muito seguro, mas é possível fazer isso, tá? E pronto, plantei a minha muda de Lumina. Eu estou com a mão toda suja, mas está aqui, olha só. Olha o vaso bonito, hein? Olha, um vaso Concept, cor café, da Japi. E agora esse vaso vai direto para o meu apartamento. Gostaram do vaso? Eu acho que ficou muito bonito, né? Olha, um vaso com 10 anos de garantia. Um vaso moderno, muito bonito, com uma folhagem vistosa. E ainda sobrou material para levar para casa ainda. terra vegetal, argila expandida, manta de drenagem, porque não tem uma quantidade menor no comércio, né? São os saquinhos menores que eu encontrei à venda. E é isso, com menos de 100 reais, montei um belíssimo vaso para decorar a minha casa. E aí, me conta nos comentários aí, vocês gostaram do vaso? Um vaso muito bonito, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas, ativar o sininho das notificações e deixar aí nos comentários a cidade, estado, país, de onde vocês estão falando, tá bom? Ó, beijão, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho